Em Governador Valadares houve acidente. Um ciclista ficou ferido depois de bater em um carro. Os vídeos viralizaram nas redes sociais. Lucas, quais são os detalhes que você tem desse acidente aqui em Governador Valadares? Bem, Saulo, de acordo com as informações da polícia, o carro seguia pela rua Bejamim Constante, na região central, aqui de Governador Valadares, sentido a Bárbara Eliodora. Quando o ciclista teria surgido na contramão da direção. O motorista ainda tentou desviar o ciclista, contudo o ciclista bateu na lateral do carro. Com impacto, Saulo, o ciclista foi lançado no chão e sofreu escoriações com sangramento na cabeça. E assim ele precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até o hospital municipal aqui de Governador Valadares. As imagens realmente, elas assustam e viralizaram, mas ele foi socorrido e levado ao hospital com vida. E agora segue aí em tratamento no hospital municipal aqui de Governador Valadares. Eu volto com você. Ok, Lucas. O ciclista não morreu, viu? Ele ficou ferido nesse acidente. Felizmente ele está vivo, está no hospital em Governador Valadares. A gente torce pela recuperação desse ciclista, não só dele, mas como das outras vítimas que informamos aqui. Das 12 vítimas do acidente na BR-116, das outras 5 na BR-262. E a gente torce pela recuperação deste homem, deste trabalhador, deste ciclista que ficou ferido após bater em um carro na região central aqui de Governador Valadares. Recuperações, votos de recuperação para ele.